Então, mais um vídeo de modelão pai Modelão pai Modelão pai Só os vida mancha Visorinho Mais um vídeo de modelão pai As paniquetes da sala Mais um vídeo de autoria Não sei que dia ela entrou, mas ela está aí Olha o vida louca Câmera boa O Sandra Cadê? Não vai lá não Os mano vida louca Os que não fazem nada da vida Dá um oi para a amiga Vai, vai, vai Os mano vida louca Os orinos Cadê o povo? Cadê o povo? Não vai lá não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Esse aqui, droga Não Espera aí Obrigado.